Olá, bom dia a todos, eu sou o professor Daniel Vettori, educador de atividades físico-esportivas no Sesc Taubaté. Hoje teremos a prática de Hatha Yoga voltada para iniciantes ou para quem nunca praticou. Então, antes de mais nada, vá buscando um espaço na sua casa, um lugar mais tranquilo, e também vá buscando aí, se você não tem um match, procure um tapetinho ou então uma toalha para você poder se acomodar nas posturas, a qual vamos realizar durante a aula, tá? Também, se você tiver dificuldade em sentar-se no chão, você pode utilizar algum tipo de almofada, tá legal? Às vezes também você tem essa possibilidade de sentar, só que você não consegue ficar sentado por muito tempo, a almofada é uma boa opção para isso, tá legal? Uma outra coisa também é para as posturas que a gente vai realizar deitado. Então, deitado, se você quiser, você pode utilizar uma cadeira, tá legal? E aí ela vai servir para acomodar os seus pés sobre ela e, por consequência, a sua lombar ficar mais acomodada perante ao sol, tá legal? Então, vamos começar nossa aula? Antes de mais nada, vamos fazer alguns movimentos preparatórios para esta prática. Então, vai deixando as pernas na largura do seu quadril e vai subindo uma ponta de pé de cada vez e vai transpondo o seu peso em uma perna, alternando os movimentos. Vai trazendo a sua atenção para os seus tornozelos. Vai finalizando os movimentos dos tornozelos. E vai flexionando os seus joelhos, apoiando as mãos sobre a coxa. Vai fazendo movimentos circulares nessa região. Flexionando e estendendo os joelhos, movimentando de forma circular. Finaliza a última volta e vai mudando o sentido do movimento. Faça pela última vez. Vai voltando à posição inicial. Vai trazendo mobilidade agora para a articulação do seu quadril. Então, vai jogando o quadril para um dos lados e vai girando. Vai movimentando ele de forma circular. Sinta cada movimento. Tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito do seu quadril. Finaliza a última volta. Muda o sentido do movimento e vai girando. Vá trazendo a atenção para o seu corpo. Esteja presente naquilo que você está fazendo agora. Vai finalizando. Voltando à posição inicial. Vá coordenando agora a sua respiração com os movimentos dos seus braços. Então, quando você for inspirar, inspire sempre pelo nariz. Tá legal? Inspire e expire pelo nariz. A não ser que você tenha algum desvio de septo ou qualquer tipo de obstrução nasal. Aí sim você pode respirar pela boca. Então, dando sequência, vai inspirando e elevando os braços até os dedos apontarem na direção do teto. Quando você solta o ar, os braços vão descendo de acordo com o seu ritmo respiratório. Vá repetindo por algumas vezes. Faça tudo no seu ritmo. Quem dá o ritmo é a sua respiração. Ao soltar o seu ar, você vai retornando. Vá movimentando agora a articulação do seu pescoço. Então, vai aproximando o seu queixo no peito. Vai direcionando a orelha esquerda no ombro esquerdo. Só que o ombro fica relaxado. Vai girando. Vai direcionando o seu rosto lá para cima. Direcionando o ombro direto no ombro direto. Ombro relaxado. E volta à posição inicial. Vai repetindo este movimento. No seu ritmo. Faça tudo com calma. E presença naquilo que você está fazendo. Próxima vez que o seu queixo aproximar no peito, você para e muda o sentido do movimento. Construindo calmamente. Observando cada angulação do movimento. E as influências que ele traz no seu pescoço. E a próxima vez que o seu queixo aproximar no peito, você vai parar. Vai erguer a cabeça. E agora nós iremos partir para uma percepção da nossa respiração. Então, com as mãos na região abdominal, você vai perceber a sua respiração e os movimentos dessa região abdominal. Quando você inspirar, você vai coordenar a sua respiração, inspirando. E a sua região abdominal vai inflar. E quando você solta o ar, essa região vai se recolher. E o seu umbigo vai lá na direção das costas. Observe se isso acontece. Se não acontece, você vai tentando coordenar. Inspirando, infla a região abdominal. Solta o ar. Essa região se recolhe. E você faz também um leve esforço. O umbigo vai na direção das costas. Vá fazendo pela última vez. E ao soltar o ar, você vai parando. Vai deixando as suas mãos nas laterais do seu tronco. Bem na região das costelas. A intenção agora é realizar esse movimento nas laterais do seu tronco. Criando mais espaço na região das costelas. Então, você vai inspirar. Essa região vai inflar. E ao soltar o ar, essa região se recolhe ao centro. Mesmo que de forma sutil, observe se isso acontece. Vá fazendo cada vez mais amplo. Estimulando este movimento lateral. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vá fazendo pela última vez. E ao soltar o ar, você vai deixando uma das mãos sobre a região mais alta da região peitoral. Outro braço vai ficar solto. Quando você inspirar, é essa região que vai expandir. E quando você soltar o ar, essa região vai se recolher. Observe se isso acontece. Vá fazendo pela última vez. E quando você soltar o ar, você vai deixar os dois braços soltos ao longo do corpo. E vai tentar sincronizar os movimentos. Então, tanto região abdominal, laterais do tronco e peitoral vão se expandir quando você inspirar. E ao soltar o ar, todas essas regiões vão se recolher. Tá legal? Então, imagina uma pessoa que fez uma maratona, só que ela ainda está conseguindo respirar somente pelo nariz. E aí, imagina essa respiração dessa pessoa em câmera lenta. Ela vai exigir vários músculos para fazer essa inspiração. Tá legal? E a inspiração também. Então, vamos lá. Feche os seus olhos. Inspira de forma mais profunda e completa. Expandindo todas as estruturas. E ao soltar o ar, essas estruturas se recolhem. Procure controlar a inspiração e a expiração. Deixando mais duradouro o seu ciclo. Deixando mais duradouro o seu ciclo. Vá realizando pela última vez. Você vai encerrando quando você for soltar o ar. Ao soltar o ar, faça movimentos que o seu corpo pede. Faça tudo de forma autônoma. Sinta o seu corpo. Não precisa ser igual aos meus movimentos. É importante você perceber o seu corpo. E movimentar de acordo com a necessidade dele. Vá preparando aos poucos. Vá se preparando para iniciarmos as posturas. Os asanas. Então, mantendo as pernas na largura do seu quadril. Vá deixando a palma da mão com palma da mão direcionadas. E vai erguendo os braços até os dedos apontarem lá no teto. E, simultaneamente, vai tirando os calcanhares do solo. Buscando um ponto fixo à sua frente. No seu horizonte. Mantendo o queixo paralelo ao solo. Você permanece na ponta dos pés e na postura da palmeira. Se você perdeu o equilíbrio na postura. Você retoma a postura com calma. Construindo ela sem pressa. Mantenha-se concentrado enquanto se mantém na postura. Perceba a ponta dos seus pés em contatos com o solo. Quanto mais você ficar na ponta dos pés, mais solicitado será o seu equilíbrio. Você equaliza de acordo com os seus limites. Vá descendo os calcanhares. E, simultaneamente, os braços à frente. E vá se preparando para a próxima postura. Que é a postura da árvore. Vá afastando bem os seus dedos do pé esquerdo. Firma eles bem no chão, como se você quisesse agarrar o solo. Transponha o peso do corpo na perna esquerda. E, à direita, você vai liberar de acordo com algumas possibilidades. De acordo com o seu equilíbrio. Tá legal? Então, do mais fácil para o mais difícil. Você pode deixar somente a ponta do pé em contato com o solo. Ou, então, deixar a ponta do seu pé por cima do outro pé. Se você conseguir avançar um pouco mais, você vai colocando ela sobre a sua perna. Quanto mais alto atingir o seu apoio na sua outra perna, mais difícil vai ficando. Posso fixar a base. Mantenha o olhar num ponto fixo. Se concentre. Aproxime palma da mão com palma da mão próximas ao peito. Ou, se preferir, e será solicitado ainda mais o seu equilíbrio, acima da sua cabeça. Mantenha a presença na postura. Se você perdeu o equilíbrio, você constrói a postura com calma. Perceba a planta do seu pé em contato com o solo, trabalhando para manter o seu corpo em equilíbrio. Mantenha o seu semblante tranquilo, porém, uma atenção mais plena. Devagar, vá desconstruindo, descendo os braços, a perna. Solta um pouquinho as pernas. E vá construindo a mesma postura para o outro lado. Afastando os dedos do seu pé direito, firmando eles bem no chão. Transponha o peso do corpo na perna direita. E à esquerda, você vai liberando de acordo com o seu limite. Mantenha o olhar fixo num ponto. Vá aproximando palma das mãos ou próximas ao peito. Ou, se você preferir, acima da sua cabeça. Firme palma da mão com palma da mão. Perceba-se o seu joelho de apoio. O joelho direito, desta vez. Se ele ficar levemente destravado, você fica mais fácil para manter o seu corpo em equilíbrio. Esteja presente na postura. E devagar, vá descendo a sua perna de apoio. A sua perna esquerda. E vá desfazendo as mãos. A próxima postura será a postura da roda. O tia craça. Mantendo as pernas na largura do seu quadril, você vai elevar o seu braço esquerdo na lateral do corpo. Projetando palma da mão para cima. Quando atingir a altura do ombro, você continua elevando. Quando os dedos apontarem lá no teto, você vai inspirar como se alguém estivesse puxando pelo seu braço. Crescendo. E ao soltar o ar, você vai inclinando lateralmente o seu trono. Após atingir a flexão lateral de acordo com o seu limite, imagine uma parede atrás de você, aonde todas as estruturas posteriores do seu corpo encostam nessa parede. calcanhares, glúteos, parte de trás das suas escápulas, parte de trás da sua cabeça, braço por cima da sua cabeça. Se necessário, você faz alguns ajustes e vá buscando a estabilidade nessa postura, buscando uma respiração completa. Aquela última respiração a qual fizemos no começo da aula. Escondindo diversas estruturas do seu corpo ao inspirar. Principalmente a lateral do seu tronco. E do lado esquerdo. Ao soltar o ar devagar, vem retornando pelo mesmo caminho que você construiu a postura. Feche os seus olhos por um momento e observe os efeitos da postura no seu corpo. Compare o lado direito com o lado esquerdo. Atente-se a cada detalhe. Devagar. Devagar. Vai se preparando e vai fazendo no seu tempo a postura para o outro lado. Elevando o braço direito na lateral do corpo. Vai projetando a palma da mão voltada para cima quando atingir a altura do seu ombro. Vai elevando o seu braço. Quando os dedos apontarem lá no teto, inspira o ar e cresce. Ao soltar o ar, vai inclinando o seu tronco, mantendo-se crescido. Se você tem dores na região do seu ombro, você pode deixar a mão apoiada no ombro. Vai buscando cada vez mais a estabilidade na postura. Vão acalmando o seu corpo através da sua respiração. De forma ampla, contínua. E com um ciclo respiratório mais controlado. Vão observando a sua costela, as costelas do lado direito, sendo espaçadas a cada inspiração. Vão devagar, ao soltar o ar, vem retornando. Feche seus olhos novamente. E atente-se aos efeitos da postura. Esteja presente. Devagar, vai abrindo seus olhos. E vai realizando agora a postura da extensão das mãos. Então, quem tem dores na região lombar, vai deixar a palma das mãos espalmadas, estabilizando essa região. E não tem dores nessa região, vai fazer de outra forma, tá? Então, vou explicar primeiro para quem tem dores nessa região lombar. Então, com as mãos espalmadas, você vai aproximar cotovelo com cotovelo, abrindo a região peitoral. Você vai inclinar levemente o seu tronco e vai direcionar o seu rosto lá para cima. Faça uma leve inclinação sem acentuar muito a lombar. Quem não tem dores na região lombar, vai entrelaçar os dedos à frente, exceto os indicadores. Vai elevando os braços sobre a sua cabeça. Mantendo o olhar lá para cima. Você vai inclinando o seu tronco. Procure não projetar o seu quadril para frente. E também, se você tem dores na região cervical, você pode manter o olhar mais à frente. Estabilizando-se na postura, você vai trabalhando a sua respiração. Mantenha-se presente naquilo que você está fazendo. Devagar, vá descendo os seus braços, alinhando o seu tronco. E voltando à posição inicial. Você vai deixar as pernas ainda na árvore do seu quadril e vai projetar o seu quadril lá para trás. Então, um erro comum nessa postura, que é a postura da cadeira, o qual iremos fazer agora, é os joelhos irem para frente. Então, nós não queremos isso. Seu quadril vai lá para trás e os braços vão lá na diagonal à frente. E você estabiliza o seu corpo na postura da cadeira. A intensidade da postura é você quem determina. Quanto mais para trás do seu quadril e mais próximos ao chão, mais difícil será a postura. Quanto menos, mais fácil. Equaliza essa angulação de acordo com os seus limites. Para isso, você tem que perceber o seu corpo. Então, esteja presente naquilo que está fazendo. Mantenha as pernas firmes. Devagar, vem retornando. Solta um pouquinho as pernas. Partiremos agora para o alongamento intenso, tá? A postura do alongamento intenso é a seguinte. Mantendo as pernas na largura do quadril, você vai deixar o seu tronco ereto. E você vai flexionar somente o seu quadril. Vá flexionando, mantendo o tronco ereto. Após a máxima flexão de quadril, você vai flexionando o seu tronco. E aí, por fim, a sua cabeça fica solta. Assim como os seus braços ficam soltos também. Porém, você mantém a intenção de estar na postura. Vá trabalhando a sua respiração. Inspirando de forma completa. Perceba-se os movimentos respiratórios. Principalmente na região das costas. Procure não ficar criando expectativas ou metas de alcance durante a postura. Apenas sinta o seu corpo enquanto você se mantém. Vai flexionando os seus joelhos. Vem desenrolando a sua coluna devagar, firmando levemente o seu abdômen. Vá desenrolando de baixo para cima. Por último, a sua cabeça. Sinta o seu corpo por um instante. E devagar vá sentando. Nas posturas sentadas, nós podemos utilizar uma almofada caso você tenha dificuldade em sentar no solo. Quanto mais elevada a almofada, mais fácil de sentar. E aí você vai de acordo com o seu limite. Porém, antes disso, para você saber se você está sentando corretamente no solo, você vai fazer o que? Coloque a palma da mão voltada para cima e sente sobre ela. Agora, perceba dois ossinhos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, as partes mais rígidas aí. Esses são os isquios, tá legal? É eles que devem entrar em contato com o solo, para você poder ter um bom alinhamento postural. Se de repente a sua postura está um pouquinho para trás, você tem a opção de flexionar um pouquinho os joelhos e trazer o tronco um pouquinho mais à frente. Ou então, utilizar a almofada. Tá legal? Então, após você estar bem ajustado na postura, mantendo a ponta dos pés voltadas para você, você vai flexionar o seu joelho direito, apoiando a planta do pé sobre a sua perna ou sobre a sua coxa. Se necessário, você ajusta de novo. E aí sim, você inspira o ar e cresce como se um fio tivesse amarrado no topo da sua cabeça, te puxando para cima. Você inspira e cresce. Ao soltar o ar, vá flexionando primeiro o seu quadril, aproximando o umbigo da sua coxa. Logo em seguida, após a máxima flexão, você vai flexionando o seu tronco. Por último, a sua cabeça. E aí você segura aonde você alcançar. Seja na coxa, no joelho, na perna, tornozelo ou nos pés. Fá de acordo com o seu limite. Lembre-se de apenas sentir o seu corpo na postura. Esqueça essa questão de ficar buscando metas de alcance. Sinta, esteja presente. Vá inspirando e expirando para acalmar o seu corpo. Cada vez mais você vai se acomodando. Ao soltar o ar, devagar vem desenrolando a sua coluna. Até você voltar com a coluna ereta. E aí mantendo as pernas nesse mesmo formato, nós iremos fazer a postura da torção simples da coluna. Então você vai, essa perna que estava apoiada aqui, você vai cruzar por cima da outra perna. Com a sua mão esquerda ou com o seu braço esquerdo, você vai segurar a região do joelho direito. Palma da mão direita vai lá atrás com os dedos voltados para trás, próximos ao seu padrão. Você mantém o olhar na frente, inspira o ar, cresce, empurra o solo e vai girando ao soltar o ar, mantendo o seu tronco crescido. Vai mantendo o olhar lá para trás. Eixo paralelo ao sol, e estando na postura, você faz aquela respiração completa, escondindo ao inspirar as estruturas do seu corpo e ao soltar o ar, você recorre. Observe a associação dessa torção do seu tronco junto à sua respiração, massageando órgãos internos, alongando estruturas do seu corpo. Ao soltar o ar, mantendo-se crescido, você vai voltando. Vai estendendo esta perna direita. Faça ajustes novamente, se necessário, sentando-se sobre os riscos. E vá flexionando o seu joelho esquerdo, deixando ele lateralizado, apoiando a planta do pé ou na perna ou na coxa. E a partir daí, iremos para a postura da cabeça no joelho, a qual fizemos para o outro lado. Então, vai crescendo na postura, inspira o ar e cresce. Ao soltar o ar, mantendo o tronco ereto, vá aproximando o seu umbigo da sua coxa. Após máxima flexão, você vai flexionando o seu tronco. Por último, a sua cabeça. Você segura aonde você alcança. Vai inspirando e expirando, para você ir se acomodando e acalmando o seu corpo. Conforme você vai acomodando o seu corpo, você vai buscando a estabilidade. Estando presente e observando os movimentos respiratórios. Principalmente na região das suas costas, desta vez. Sinta o seu corpo na postura. Alça o seu taloar. Vá desenvolvendo a sua coluna. Até ela não ficar inerta. Vá cruzando a perna esquerda por cima da direita. Palma da mão ou braço. Segura o tiro esquerdo. Palma da mão esquerda. Vai lá para trás, próximos ao quadril, com os dedos voltados para trás. Mantenha o olhar à frente. Inspira e cresce, empurrando o solo. Ao soltar o ar, vai girando lá para o seu lado esquerdo. Direcionando o seu olhar lá para trás, de acordo com o seu limite. Estabilizando a postura. Você vai fazendo ajustes, se necessário. Se acomodando. Até você buscar a estabilidade nela. E a partir daí, vá respirando e observando as influências no seu corpo. A cada inspiração, você cresce um pouco mais. A cada expiração, você tenta manter o seu corpo crescido. E vai girando como um espiral. Próxima vez que você soltar o ar, você vai voltando devagar, mantém o albubado levemente firme. Vá deixando as duas pernas estendidas à frente. Vá apoiando os seus isquios no solo, se necessário. Você pode puxar de um lado e do outro. E aí, você vai deixar a ponta dos pés voltados para você. Você vai fazer aquele mesmo crescimento que a gente fez. Então, você vai inspirar. Imagina aquele firme amarrado no topo da sua cabeça e vai crescer. Ao soltar o ar, vai flexionando. Somente a articulação do seu quadril, aproximando a sua barriga e da sua coxa. Em seguida, você vai flexionando o seu tronco. Por último, a sua cabeça. Você segura onde você alcance. E vá permanecendo na postura da pinça. Se necessário, você vai ajustando o seu corpo conforme ele for pedindo. Até você criar uma certa acomodação e estabilidade. Se vier distrações, você volta de novo na sua mente, para o presente, para aquilo que você está fazendo agora. Então, vamos lá. Devagar, vá desenrolando sua coluna, vá voltando na posição inicial e, após isso, quem tiver uma almofadinha vai deixar a almofadinha de lado e vai deitar no solo, então os joelhos vão ficar flexionados na largura do quadril, assim como os pés, tá certo? E aí, você vai fazer o seguinte, palmas das mãos vão ficar voltadas para baixo, próximos ao seu corpo e você vai elevar o seu quadril, permanecendo na postura da meia ponte. Permanecendo na postura da meia ponte, perceba o alinhamento do seu quadril, imagine uma linha diagonal que liga o seu ombro ao seu joelho, o quadril se encaixa no meio dessa linha, no segmento dela, uma linha linear, contraia glúteos, mantenha a respiração. Devagar, vá descendo o seu quadril, após descer o quadril, você vai descer o quadril, abraçar os seus joelhos e, após abraçar os seus joelhos, você vai direcionar a testa nos seus joelhos, permanecendo na postura do caramujo e, aqui, você observa se os seus ombros estão relaxados e se você está firme na postura, se a sua respiração flui. Vá descendo a sua cabeça no solo. Então, após descer a cabeça no solo, você vai liberar uma perna de cada vez, buscando aquele apoio sobre, buscando o apoio adequado para a sua região lombar no solo. Esse é o momento de que, se alguém tem qualquer probleminha na região lombar e sente-se e tem essa sensação de estar desconfortável nessa postura, você pode colocar a cadeira e apoiar as pernas sobre ela, encaixando bem a região lombar. Então, voltando à postura deitada, nós iremos, assim como fizemos no início da aula, vamos fazer igualmente, perceber nossa respiração. Então, você vai colocar as suas mãos na região abdominal e vai inspirar. Ao inspirar, essa região vai inflar. Ao soltar o ar, essa região se recolhe, o umbigo vai na direção das costas. Vá repetindo este ciclo respiratório. Vá repetindo este ciclo respiratório. A próxima vez que você solta o ar, você vai deixando as suas mãos nas laterais do seu trono, na região das costelas. E ao inspirar, você vai estimular essa expansão lateral. E ao soltar o ar, essa região vai se recolher. O soltar o ar, essa região vai se recolher. E ao soltar o ar, essa região vai se recolher. E a região vai se recolher. Então, a região vai se recolher. A próxima vez que você solta o ar, vai deixando uma das mãos sobre a região peitoral, na parte mais alta. E vá sentindo a mesma coisa. Inspirando, ela cresce ao seu tabuá, essa região se recobre. Mesmo que de forma sutil, perceba se isso vai acontecendo. E a partir daí, vá liberando essa mão que estava sobre a região peitoral e vá fazendo uma respiração completa. Quando você inspirar, abdômen, laterais do tronco e peitoral vão se expandir. E ao soltar o ar, todas essas regiões se recolhem ao centro. Deixa as mãos soltas no solo, palma da mão voltada para cima de forma natural e vá repetindo esse ciclo respiratório. Controle a entrada e a saída do ar, para tornar esse ciclo mais duradouro, de forma confortável. vai expandindo cada vez mais a cada inspiração, enviando oxigênio para diversas estruturas do seu corpo. A próxima vez que você solta o ar, você faz ajustes no seu corpo se necessário para manter-se ainda deitado. Palma das mãos de forma natural, voltadas para cima, mantenha suas pernas afastadas, e fique confortável na postura. Se necessário, você usa a cadeira para apoiar os pés. E a partir daí, você deixa o seu corpo totalmente largado no solo, esparramado com uma poça d'água. Essa é uma postura ao qual você não cria mais nenhum esforço, você apenas vai distensionando músculos e estruturas do seu corpo, percebendo cada vez mais o seu corpo entrando em contato com o chão, na postura do Shavasana. permaneça imóvel durante este momento. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vá observando o seu corpo no ambiente em que você está Perceba o chão, as paredes, o teto E todos os objetos em sua volta Vá sentindo o toque da sua roupa na sua pele Sua respiração Vá trazendo pequenos movimentos Os dedos das mãos e dos pés Sinta cada movimento Traga presença Faça tudo de forma suave E vá de forma autônoma ampliando esses movimentos Sentindo o seu corpo e se movimentando Da forma que você achar melhor Faça tudo com calma No seu tempo E com calma Quando estiver preparado Você vai se leitando de lado Vai buscando apoios com as mãos no chão E vá sentando Ao sentar Você busca apoio novamente sobre os riscos Se necessário você usa uma almofada Sente-se da forma que for mais confortável Se preferir você pode deixar as pernas estendidas Se preferir você pode deixar as pernas estendidas Ou as pernas cruzadas Está legal? Do seu jeito Mantenha o tronco ereto Feche os seus olhos por um instante E observe se você está bem posicionado Na postura sentada Vá observando o seu corpo Atente-se ao presente Esteja atento a essa observação É importante Se preferir você pode deixar as pernas estendidas O seu próprio corpo É importante Você tiver um instante Em contato a essa observação Vá percebendo a sua respiração sem influenciar a intensidade do ciclo respiratório. Respire normalmente e observe. Respire normalmente e observe. Vá trazendo atenção agora para os movimentos da sua mente. Assim como o telespectador assiste a um evento, você apenas observa este evento. Sem se envolver, apenas observa os movimentos da sua mente. Amém. 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 Amém.